São Paulo, a primeira década do século XX. Uma espécie de ruptura com aquilo que era a cidade colonial, escravocrata, a cidade do passado, na direção de uma nova cidade, a cidade moderna. A construção do Teatro Municipal não foi, de forma nenhuma, um fato isolado. Foi parte de um processo muito radical de reestruturação urbana, de reforma. Entre 1900, 1910, 11, a cidade vai viver uma verdadeira revolução. E o Teatro Municipal foi um elemento muito central num processo, na verdade, de reestruturação urbana. Essa vontade, inclusive, de se ter uma casa de ópera na cidade, adveio dessa economia cafieira, do progresso. A obra do teatro durou oito anos. Começou em 1903, foi até 1911. Foi escolhido Ramos de Azevedo, engenheiro-arquiteto, uma vez que ele já havia desenvolvido outros projetos de porte na cidade de São Paulo, que juntamente com Cláudio e Tomiciano Ross, desenvolveram, então, um projeto para o novo teatro da cidade. Havia uma necessidade dessa elite de mostrar que São Paulo era uma cidade moderna e rica. E aqui, a arquitetura foi pensada para isso, para reunir essa alta sociedade que fica tão contente de estar junto dela mesma, num grupo homogêneo, que traz as pessoas mais importantes e mais ricas, e que, ao mesmo tempo, se vê em reflexo no espelho. Tudo isso, felizmente, nós podemos, hoje, ter prazer em estar aqui de uma maneira infinitamente mais democrática do que era em 1911, quando o teatro foi inaugurado. A referência urbanística daquele momento era a referência de Paris, os boulevards da reforma do barão de Haussmann. é isso que vai inspirar uma intervenção na cidade de São Paulo, que foi pensada e projetada durante a prefeitura de Antônio Prado, entre 1899 e 1911, que implicou em alargamento de vias, em construção de bulevares, em construção de pontes, mas, sobretudo, em ruptura com aquela cidade que misturava, no mesmo espaço, a moradia popular, os cortiços, o comércio, os bancos, na direção de uma cidade segregada. O centro passaria a ser um espaço de consumo das elites, inclusive de consumo cultural das elites, dali a importância do próprio teatro municipal. O Teatro Municipal é um teatro de ópera. É um teatro que permite a montagem do espetáculo mais complexo que existe. Nós estamos aqui no cerne do teatro, no coração do teatro, aonde a mágica se dá. Espetáculo que exige grandes cenários, que exige magníficos figurinos, que exige grande orquestra, balé, cantores fabulosos. E nós temos aqui essa plateia dentro de um espaço em forma de ferradura. Essa ferradura dá uma impressão aconchegante, ela abriga, e o espetáculo se dá nesse grande palco que tem uma moldura magnífica, como se fosse um quadro, como se fosse uma pintura. Quando eu estou lá em cima, as vozes e a orquestra se misturam de uma maneira límpida. É algo de absolutamente fabuloso. Aqui nós estamos na coxia do palco, mas eu, com cinco anos de idade, o meu pai me trazia pra cá, pra aprender alguma coisa. Eu não sei, na época eu era criança, né? O apelido dele era Batucada, que eu aprendi, tudo que eu aprendi, aprendi com meu pai, nos anos 70. Foi quando eu comecei a conhecer o Teatro Municipal. Teve uma época da vida dele que ele teve um problema de saúde, e ele foi internado no hospital ali na Vergueiro, quando pensa que não o Batucada foge do hospital e tá no palco do teatro porque ia ter uma movimentação que ele lembrou que ele tinha que fazer uma movimentação em cena. É uma coisa mágica, né? Envolve muitas coisas. Por exemplo, envolve maquinistas, contra-regras, iluminadores, músicos, maestros, um mundo de gente envolvido fora aqueles que começaram lá atrás, dois meses antes já entram no projeto. Então, quando chega aqui no palco, isso daqui é uma engrenagem que tem que dar certo. Porque quando abre a cortina, isso tem que estar pronto. O envolvimento da gente é tudo. Quando o maestro fala, a gente tá fazendo um movimento, tan, 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 parou. Então, você tem que ter essa noção, você tem que se adaptar. Por exemplo, se o cantor, o solista, vai empurrar uma cadeira, naquele movimento que ele empurou a cadeira, você tem que descer um cenário X ou entrar com alguma coisa. Então, você já tem que participar do ensaio. Então, você já tá sendo envolvido. Eu acho, na minha opinião, que o técnico, ele é um artista também por trás dos bastidores, entendeu? O projeto foi baseado na Ópera de Paris, que é um projeto do arquiteto Charles Garnier. E o Charles Garnier havia estabelecido alguns preceitos já para a concepção de um teatro de ópera. E esses preceitos definiam que os espaços internos se refletissem também na sua volumetria externa. Então, dessa forma, a ala nobre estaria representada no corpo frontal do teatro. A área central, que é a cúpula, é a sala de espetáculos. E a caixa cínica, pelo telhado de duas águas, corresponde à área do palco e à área de camarim. O teatro foi construído com as técnicas mais modernas que havia à época. Então, as estruturas das fundações foram feitas em tijolos de barro e concreto. E a estrutura da cúpula, por exemplo, foi feita em aço, que veio da Europa. A mão de obra era formada por muitos imigrantes italianos, mas também pela equipe do Liceu de Artes e Ofício. Então, a equipe do Liceu trabalhou e desenvolveu uma série de mobiliários, por exemplo, que nós temos até hoje no teatro. São as poltronas, por exemplo, da sala de espetáculos, ou as portas aqui de Jacarandá do Salão Nobre. A cultura do café era muito forte na cidade e influenciou, inclusive, nos ornamentos que a gente vê no teatro. As decorações em bronze ou as decorações dos vitrais trazem os ramos de café. Então, uma clara referência à importância que havia na vida paulistana. E era para ter sido inaugurado no dia 11 de setembro, mas houve um atraso com a chegada dos cenários que vinham da Argentina e a estreia aconteceu somente no dia 12. Foi o primeiro grande engarrafamento de São Paulo. Tanto das pessoas aí da elite que veio para prestigiar e assistir o primeiro espetáculo do novo teatro, quanto de uma multidão que veio encantada pela nova construção e pela iluminação elétrica. Então, foram instalados esses postos que nós temos ainda hoje, no viaduto do Chá, aqui na frente do teatro. E foi uma iluminação que chamou muito a atenção, porque era uma novidade belíssima que estava sendo inaugurada também. Mas é indiscutível que esse projeto, que significou demolições, expulsões, saída das classes populares do centro, significou também a implementação de um plano urbanístico que teve várias versões, mas cuja última versão teve inclusive a mão de nada mais, nada menos do que Buvar, o próprio diretor de urbanismo de Paris, em passagem pela capital. O proscenio é a parte mais avançada do palco, aquela que fica mais perto do público. Nós temos um palco enorme aqui atrás, onde as situações vão ocorrer, e aqui é quando existe essa relação direta entre o cantor e o público. E abaixo do proscenio existe uma coisa que se chama o fosso da orquestra. A orquestra é muito grande, uma orquestra sinfônica, e ela fica aqui, nesse buraco, ela fica escondida. No subsolo que ficam as fundações do teatro, ficaram abrigados também os equipamentos cenotécnicos, então os equipamentos de palco e também o sistema de ventilação e de exaustão. Então o teatro municipal tinha um sistema de ventilação que foi considerado muito moderno à época, formado por uma série de túneis que ficam embaixo da plateia, que são encarregados de conduzir o ar frio até a sala de espetáculos e trazer o ar quente que sai por túneis que levam até a Praça Ramos de Azevedo. A gente acaba participando, entendeu? Dá a impressão que a gente está ali dentro, ainda mais quando a gente operava daqui de baixo. A impressão que você... E quando o público aplaude, você fica todo feliz ali também. Pô, eu fiz isso daí, eu fiz isso acontecer também, entendeu? É muito legal, é muito gratificante isso, por isso que a gente se envolve, sabe? Ai, puxa, deu certo, graças a Deus, o público aplaudiu. E aí a gente fica na coxinha, muito obrigado, muito obrigado. Cada movimento, cada vara que a gente vai mexer, que agora a gente opera daqui, porque antigamente a gente operava lá de baixo. E aí vem um técnico aqui, atenção pro movimento, aí o técnico vem destrava, aí ele puxa. E ao mesmo tempo ele vai olhando pra trás, entendeu? Mesmo que tenha marca. Aí ele vai freando, olha, tá vendo ela tendo contrapesada, como é fácil. O Teatro Municipal, que foi inaugurado em 1911, ele foi concebido segundo um princípio de pompa e de luxo do século XIX. Mas ele está ligado a esse momento de ruptura nas artes no Brasil, que foi a semana de 1922. O Brecheret, que fez essa escultura da Diana, era um desses escultores modernistas. Ele conversa com a gente, sabe? Às vezes eu vou pra minha casa, depois que eu fiz uma montagem, eu vejo que alguma coisa, puh, eu acordo no outro dia de madrugada, quase de manhã consigo raciocinar e resolver um negócio de madrugada. Porque o teatro falou comigo de noite. Entendeu? O teatro falou comigo na madrugada. E eu consigo resolver o problema do teatro, entendeu? Pra dar tudo certo. É louco, o negócio é... É muito, muito, muito lindo, entendeu? Esses portais que tem, sabe? Essa estrutura do teatro, essa coisa, esses monumentos, assim, ó. Você fala, meu Deus do céu. Que mundo lindo, né? Que mundo... Que mundo maravilhoso, que mundo gratificante essa casa, né? Essa casa sem explicação. Não tem palavras, né? Não tem, não tem o palavras. O teatro continua sendo um teatro de ópera, existem óperas contemporâneas que foram feitas, inclusive muitas depois de 1922, mas ele está vinculado a esse momento de abalo e de desafio da introdução de uma arte moderna aqui em São Paulo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém. Amém. Amém.